Os acusados do crime que chocou o país se recusam a ceder material para exames de DNA. Os depoimentos revelam o horror vivido pela jovem Elisa Samudio antes de ser assassinada. O goleiro Bruno é levado algemado e com roupa de presidiário para uma penitenciária. O homem que teria sido contratado para executar o crime é investigado por outros assassinatos. Violência e covardia no aeroporto internacional do Rio. Taxistas agridem o colega que não era do ponto e queria pegar um passageiro. A tecnologia ajuda a prender um homem procurado há 25 anos nos Estados Unidos. Concluída a maior troca de espiões entre Rússia e Estados Unidos desde a Guerra Fria. Prorrogado o prazo para as inscrições do Enem. Copa do Mundo. Alemanha e Uruguai disputam amanhã o terceiro lugar também de olho em prêmios e recordes. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O goleiro Bruno, o amigo Luiz Henrique Romão, o macarrão e o homem que teria matado Elisa Samudio se recusaram a fornecer material para exames de DNA. Os três estão presos numa penitenciária em Minas Gerais. Veja na reportagem de Liliana Junge. Bruno e macarrão chegaram ao aeroporto da Pampulha pouco depois das 11 horas da noite de ontem. Um grande comboio seguiu por 10 quilômetros até o departamento de investigações. Primeiro chegou o carro com Luiz Henrique Romão, o macarrão, amigo e braço direito do jogador. Em seguida, o que trazia Bruno. O goleiro entrou na delegacia de cabeça erguida e em silêncio. Lá dentro, os dois passaram alguns minutos conversando com o advogado. Às duas da madrugada, Bruno, macarrão e Marcos Aparecido dos Santos, o ex-policial civil que, segundo as investigações, teria matado Elisa, foram levados para o IML. Marcos também é conhecido pelos apelidos de Neném, Bola e Paulista. Os três fizeram exames de corpo de delito e seguiram para a penitenciária Nelson Hungria em contagem. Agentes penitenciários disseram que, assim que chegaram, Bruno, macarrão e Neném vestiram o mesmo uniforme dos presos. Ficaram em celas separadas e sozinhos. O jogador lanchou e passou a noite quase toda em claro. Ele ainda comentou que estava arrependido das amizades que fez no Rio de Janeiro. Hoje, por volta de 10 da manhã, os três deixaram a penitenciária em direção ao departamento de investigações. Chegaram ao DI vestidos com o uniforme vermelho dos detentos de Minas Gerais e foram hostilizados pela multidão. Lá dentro, orientados pelo advogado, os três se recusaram a fornecer material genético para exames de DNA. A polícia quer descobrir de quem é o sangue masculino encontrado no carro de Bruno, junto ao de Elisa Samúdio. Sete horas depois, os três foram levados de volta para a penitenciária em contagem, onde vão passar a noite. O Instituto de Criminalística divulgou algumas informações do trajeto feito pelo carro, obtidas com as informações do sistema de rastreamento. Nós temos, de momento, apenas a relação das cidades pelas quais o veículo circulou, todas situadas no entorno de Esmeraldas, que contagem em Betim e Ribeirão das Netos. São três cidades, então? Sim, além de Esmeraldas. Bombeiros e policiais voltaram hoje de manhã ao sítio do ex-policial civil em Esmeraldas, à procura do corpo de Elisa. As buscas foram suspensas no início da tarde. O notebook da jovem, que foi entregue por uma amiga dela em São Paulo, já está sendo examinado pela perícia. Marcos Aparecido dos Santos é um ex-policial que está sendo investigado por participação em outros assassinatos. A caminho do presídio, depois de se negar a prestar depoimento na delegacia, Marcos Aparecido dos Santos quebrou o silêncio. Você é na proelisa ou não? Pode ser não. Quando foi preso, o ex-policial chegou escondendo um rosto e uma vida que é um mistério até para os investigadores. Expulso da Polícia Civil Mineira, em 1992, teve acusações de furto, extorsão e formação de quadrilha. Em 2004, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Foi absolvido em todos os casos. Porque até hoje não se provou nada contra ele, né? Então, são vários crimes de homicídio atribuídos a ele e nada provado. Então, quer dizer, ele faz bem feito o negócio, tá? Inclusive, tem uma investigação feita pela corredoria, feita pela corredoria que está em andamento do homicídio. Mas é uma pessoa perigosíssima. Agora, ele é suspeito de ter sido contratado por Bruno para matar Elisa Samúdio. Aqui, no bairro onde ele mora, é muito difícil encontrar alguém que queira contar algo sobre ele. Mas a polícia garante que os depoimentos que já foram ouvidos apontam para Marcos. Ele escreve um homem frio e extremamente violento. Muito mais perigoso que os cães que ele criava aqui dentro. Nas fotos dele, em um site de relacionamento, outros detalhes da vida de bola, como era conhecido. Carros de polícia, armas e cachorros da raça Rottweiler. A mesma dos 11 cães que ele tinha em casa. Quando o medo permite, vizinhos contam que Marcos tinha um relacionamento próximo com criminosos. Mas aqui ele ajudava muitos bandidos, principalmente drogas, reforço e muitas bagunças que existem aqui dentro do bairro. De acordo com o adolescente que confessou ter visto o assassinato, Marcos estrangulou Elisa, cortou o corpo dela em pedaços e jogou para os cães. A polícia fez buscas na casa e num sítio à procura de vestígios do crime. Mas nada foi encontrado. As provas colhidas durante a investigação e dois depoimentos considerados fundamentais ajudaram a polícia a remontar a cena do assassinato de Elisa Samúdio. A jovem teria sido morta de forma premeditada e com extrema crueldade. Veja na reportagem de Esmar Madeira. 8 de junho, de acordo com o depoimento de Sérgio Rosa Salles, primo de Bruno obtido com exclusividade pela revista Época e publicado no site da revista na internet, Elisa Samúdio e o filho de 4 meses estavam trancados na casa principal do sítio do jogador. Sérgio disse à polícia que foi impedido por Macarrão de entrar na casa e viu que Elisa tinha um buraco muito grande na cabeça. Ainda segundo o depoimento, horas depois o primo de Bruno teria saído na caminhonete do jogador com outros envolvidos no caso. Foi quando o veículo que tinha sido usado para levar Elisa para Minas Gerais foi apreendido pela polícia. No dia seguinte, de acordo com as investigações, este outro carro é levado para o sítio. Elisa teria sido trazida para o carro na noite do dia 9 de junho por Macarrão e o menor. Aqui ela teria ido para a casa do neném. Neste ponto, há divergência nos dois depoimentos, do menor e de Sérgio. O adolescente diz que Bruno não foi até a casa do ex-policial. Já segundo o primo do goleiro, Sérgio, Bruno saiu em outro carro com o motorista Flavinho e no caminho teria passado para o veículo onde estavam Elisa e o filho. O carro seguiu para Vespasiano, também na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá na casa de Marcos Aparecido dos Santos, o neném, Elisa teria sido assassinada. O adolescente contou que neném amarrou as mãos de Elisa com uma corda e deu uma gravata com o braço, estrangulando a ex-amante de Bruno. Segundo a polícia, a investigação aqui na casa confirmou com detalhes a descrição feita pelo adolescente que confessou participação do crime. O menor diz que o primo de Bruno, Sérgio, presenciou o assassinato. Sérgio diz que Bruno é que estava lá e que horas depois da volta do goleiro para o sítio, perguntou por Elisa e pela criança quando ouviu do adolescente. Ela já era. Em seguida, Bruno teria dito, acabou esse tormento. Sérgio diz que perguntou se não era melhor ter resolvido isso na justiça. E Bruno teria respondido, já está feito, cara. Nesse momento, Sérgio diz que Bruno pareceu ter ficado comovido e até chorou. Bruno teria dito que estava arrependido. E quando alertado pelo primo sobre os problemas que isso traria, respondeu que estava preparado. Sérgio disse ainda à polícia que na conversa, ficou sabendo que Macarrão teria desferido vários chutes no cadáver de Elisa Samúdio. E que o bebê, filho de Elisa, também seria assassinado. Segundo a polícia, o ex-policial Marcos Aparecido, o neném, teria ficado responsável pelo desaparecimento dos restos mortais de Elisa. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional apontaram por quais crimes os envolvidos podem ser processados. Faz oito meses que o relacionamento entre o goleiro Bruno e Elisa Samúdio foi parar na polícia. E a história entre os dois terminou numa sucessão de crimes. Sequestro, lesão corporal e, na opinião de criminalistas, homicídio triplamente qualificado, por ter motivo repugnante, pela vítima não ter como se defender e uso de meio cruel, a asfixia. Segundo as investigações, depois do assassinato, os principais envolvidos ainda teriam cometido outros crimes ao esconder o corpo e queimar a mala que Elisa usava. Ocultação de cadáver e fraude processual. A polícia investiga o envolvimento de Bruno e outras nove pessoas. Mas ainda tenta conseguir provas para dizer qual foi a participação de cada um. Se ficar comprovado que Bruno foi o mandante de tudo o que aconteceu, ele pode ser responsabilizado por todos os crimes. Nesse caso, a soma das penas máximas poderia chegar a 53 anos de cadeia. Na mesma situação, ficaria Macarrão, que, segundo a polícia, levou Elisa do Rio para Minas, ficou no sítio de Bruno e a entregou ao homem que a matou. O ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos é apontado como assassino e responsável por desaparecer com o corpo de Elisa. Os dois crimes, juntos, dão até 33 anos de prisão. Quem executa o crime é o autor e quem, de alguma forma, auxilia o autor é partícipe. E a nossa lei não faz uma distinção entre um e outro em relação apenas. Então, o mandante é tão homicida quanto o executor. Nos casos como o da morte de Elisa Samúdio, em que há vários crimes, a justiça pode decidir que os envolvidos venham a ser julgados apenas pelos considerados mais graves, o que pode levar os suspeitos a responder pelo sequestro e o homicídio. Se essa for a decisão, a condenação poderia chegar a 38 anos. Mas, no Brasil, condenados cumprem, no máximo, 30 anos de cadeia. O filho de Elisa Samúdio foi entregue hoje à mãe dela em Foz do Iguaçu, no Paraná. Sônia de Fátima Moura conseguiu na justiça a guarda do neto, que estava com Luiz Carlos Samúdio. O pai de Elisa responde a processo por estupro. Antes de viajar para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, o bebê passou por exames. Havia suspeita de bronquite, mas um médico o liberou para viajar com a avó. Ainda nesta edição, você terá outras informações sobre a prisão de Bruno. A seguir, como a tecnologia ajudou a prender um homem procurado há 25 anos nos Estados Unidos. E a ação violenta de taxistas no aeroporto internacional do Rio. Foi preso em Sergipe um dos suspeitos de participação na morte da advogada Mércia Nakashima. O crime aconteceu em maio, em Guarulhos, São Paulo. Evandro Bezerra Silva viajou 2.300 quilômetros depois que a justiça de São Paulo decretou a prisão dele. Mas foi preso na chácara da irmã, em Canindé de São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas. E ele, ao fugir de São Paulo, primeiro passou em Alagoas e de lá resolveu se esconder em Canindé de São Francisco. Segundo a investigação, Evandro está envolvido no assassinato da advogada Mércia Nakashima. No dia do crime, o vigilante se encontrou duas vezes com Misael Bispo de Souza, ex-namorado dela e principal suspeito. A polícia acredita que Misael matou Mércia por ciúmes. Mércia foi vista pela última vez em Guarulhos, no dia 23 de maio, quando saiu da casa da avó. 20 dias depois, o carro dela foi encontrado a 40 quilômetros dali, em Nazaré Paulista. Estava no fundo desta represa. No dia seguinte, o corpo também foi encontrado. Legistas descobriram que ela levou um tiro no queixo e sofreu fraturas no rosto. Uma testemunha contou o que viu na represa, antes do carro ser empurrado para a água. Em Sergipe, Evandro disse que não foi à represa naquele fim de semana. Eu tenho como comprovar que no domingo eu estava trabalhando, eu trabalhava na feira, fazia segurança em feira, saí da feira, fui para o posto. Evandro também negou ter viajado para o Nordeste para fugir, porque é apontado pela polícia como suspeito de participar do assassinato de Mércia. Amanhã à noite, o vigilante será transferido para São Paulo, onde vai ficar preso por 30 dias por ordem da justiça e prestará novo depoimento. Para saber realmente que envolvimento que o Misael tem, se ele participou, se ele foi junto, se ele só mandou, se realmente o que o Evandro fez, não dá para saber nada ainda. Um taxista foi covardemente agredido por outros motoristas de táxi no Aeroporto Internacional do Rio. As imagens foram gravadas pelo circuito interno do aeroporto. O grupo de taxistas aparece perseguindo outro motorista de táxi. Nesta outra imagem, Kleber Oliveira da Rosa já está caído, sem reação. Mesmo assim, é atacado com chutes pelos taxistas, que vão embora calmamente. Esse outro vídeo, gravado momentos depois, mostra o taxista desacordado. Só então, os seguranças do aeroporto chegam e ajudam a socorrê-lo. Kleber tinha acabado de deixar uma passageira e, ao tentar embarcar outra pessoa, foi atacado. Ele foi levado para o hospital com ferimentos no rosto e na cabeça. A via que dá acesso ao aeroporto e onde aconteceu a agressão é uma rua pública. Por isso, qualquer taxista tem o direito de deixar e pegar passageiros aqui. Para a polícia, muitos taxistas cooperativados daqui do aeroporto tentam fazer uma espécie de reserva de mercado, usando a violência. Segundo a polícia, há registros de pelo menos um caso de agressão por semana. Quando os taxistas daqui percebem que ele está pegando o passageiro aqui, eles se juntam com que finalidade? Para delimitar o território. Segundo a Infraero, a responsabilidade na área externa do aeroporto é da polícia militar. Informou ainda que a PM mantém apenas dois policiais por turno para cuidar de todo o aeroporto. A polícia militar disse que reforçou o policiamento no local. Eu posso te garantir que hoje a presença lá é três a quatro vezes maior do que era algum tempo atrás. As imagens do circuito interno ajudaram a identificar quatro dos cinco agressores. Dois já se apresentaram na delegacia. Todos vão ser indiciados por tentativa de homicídio. Nos Estados Unidos, a solução de uma série de assassinatos ocorrida 20 anos atrás lembra o enredo de um filme policial. Ele vivia nessa rua em Los Angeles, era conhecido como um boa praça, que ajudava a consertar o carro das vizinhas. Durante anos, Looney David esteve acima de qualquer suspeita. A vida tranquila de mecânico em nada parecia com a do assassino que amedrontou Los Angeles nos anos 80. Foram dez crimes. Na época, a polícia identificou o DNA do matador, mas não conseguiu encontrar sequer uma pista que levasse a um suspeito. Recentemente, os policiais investigavam um outro caso, quando prenderam um homem por porte ilegal de armas. Um teste de DNA de rotina revelou que o material genético dele era muito parecido com o do assassino procurado há mais de 20 anos. E que o DNA só poderia ser do pai ou de um irmão do preso. A polícia decidiu então seguir o pai dele, o mecânico Looney David. E quando Looney entrou num restaurante para comer uma pizza, um policial se disfarçou de garçom, recolheu talheres, pedaços de pizza e levou o material para análise. Nos vestígios de saliva estavam as provas. O código genético era o mesmo encontrado no corpo das vítimas. Looney está preso e pela primeira vez o DNA de um filho foi usado para solucionar um crime cometido pelo pai. Daqui a pouco, a troca de espiões entre Estados Unidos e Rússia e os números da destruição causada pelas enchentes no Nordeste. Foi concluída hoje a maior operação de troca de espiões desde os tempos da Guerra Fria. O período de tensão entre Estados Unidos e a então União Soviética. De Nova Iorque, o correspondente Rodrigo Boccardi traz os detalhes. Uma pista do aeroporto de Viena, na Áustria. Esse foi o local escolhido por agentes russos e americanos para a troca de presos. O avião com dez espiões confessos, capturados dez dias atrás nos Estados Unidos, parou ao lado do avião do governo da Rússia, que transportava quatro pessoas condenadas em Moscou por espionar para o Ocidente. Queríamos fazer isso rapidamente para evitar qualquer impacto negativo no bom relacionamento que há entre os Estados Unidos e a Rússia, disse Eric Holder, procurador-geral de justiça americano. Depois da troca de passageiros em Viena, já pousou, em Moscou, o avião da Rússia, com os espiões que tinham sido presos nos Estados Unidos. São nove russos, entre eles a ruiva Anna Chapman. Há também uma jornalista peruana, que disse ter recebido do governo da Rússia a promessa de uma pensão de quase quatro mil reais por mês. Entre os quatro espiões que estavam presos em Moscou e que já foram levados para a Inglaterra, estão Igor Sutiagin, um cientista russo, pesquisador de armamentos, condenado em 2004 por passar segredos para os Estados Unidos. E Sergei Skripal, coronel do Serviço de Inteligência da Rússia, condenado por fazer espionagem para a Grã-Bretanha. Estados Unidos e Rússia dão o caso por encerrado. Foi tudo resolvido de forma rápida e diplomática. Entre as palavras usadas na negociação estão parceria, respeito, novo dinamismo. Um desfecho que mostra que Guerra Fria é coisa do passado no vocabulário dos presidentes Barack Obama, dos Estados Unidos, e Dmitry Medvedev, da Rússia. Ainda não há informações oficiais sobre o destino dos dez espiões que chegaram a Moscou. Um atentado suicida matou 65 pessoas e feriu mais de 100 hoje no Paquistão. O vilarejo de Yakagund fica perto da fronteira com o Afeganistão, uma área de atuação da milícia talibã. Dois homens-bomba detonaram os explosivos em frente à sede do governo regional. Uma cadeia foi danificada e 21 presos fugiram. O sábado será de temperaturas abaixo da média em parte do sudeste, de calor acima do normal em alguns lugares do centro-oeste. Mineiros e cariocas vão enfrentar até 3 graus a menos amanhã. Mínima no Rio de 16 e máxima em Belo Horizonte de 21. Em Campo Grande, a máxima alcança 31. O sol vai brilhar o dia todo no extremo sul e do interior de São Paulo ao sertão nordestino. Hoje a umidade do ar melhorou nas quatro capitais do sudeste. Amanhã chove forte do Acre ao Rio Grande do Norte e entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Mas a tendência é que ao longo do inverno a chuva fique abaixo do normal no sul e também parte do sudeste e do centro-oeste. Uma das causas é o fenômeno Laninha, que muda o padrão dos ventos e das chuvas. Mas meteorologistas detectaram o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, um dos sinais de que o fenômeno está se formando. A Defesa Civil Nacional divulgou hoje um balanço dos prejuízos causados pelas enxurradas no estado de Alagoas. Será necessária a liberação de um bilhão de reais para a reconstrução das cidades. Em Pernambuco, os 39 municípios mais prejudicados vão lentamente sendo reerguidos. Neste campo de futebol em Cortês, na zona da Mata de Pernambuco, não vai ter jogo tão cedo. Em vez da bola, pás e inchadas. Agricultores enchem as caçambas para os armazéns de construção e estão ganhando 15 reais por dia pelo trabalho. 21 mil canavieiros que estão sem trabalho e já recebiam meio salário mínimo durante a entre safra foram convocados para recuperar as cidades devastadas. É bom demais, né? Porque a cidade está acabada, né? E a gente contribuindo, a gente está contribuindo para a gente mesmo. A muralha que protegia Cortês das inundações durante mais de 50 anos se rompeu. 1.800 casas serão construídas na parte alta do município. Para reconstruir as cidades devastadas, é preciso saber o tamanho do prejuízo. Técnicos da Defesa Civil percorreram os municípios atingidos pelas enchentes e fizeram uma radiografia completa da destruição. O resultado é dramático. Em Alagoas, o orçamento previsto para a reconstrução das 19 cidades é de 1 bilhão de reais. Quase 70 mil pessoas estão fora de casa. 18 mil moradias foram destruídas. Não tivemos uma enchente gradativa. Nós tivemos uma enxurrada brusca. E isso fez com que as cidades praticamente desaparecessem. Em Pernambuco, o balanço da tragédia ainda está sendo fechado. Os números até agora também impressionam. 14 mil casas destruídas ou danificadas. E 80 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. O prazo de inscrições para o Enem, que terminaria hoje, foi prorrogado para o dia 16 em todo o Brasil. O pedido foi feito pelos governadores de Pernambuco e de Alagoas por causa das enchentes. As provas do Enem vão ser em novembro. Daqui a pouco, os preparativos de Holanda e Espanha para a final da Copa do Mundo. E o recorde que pode ser batido na disputa pelo terceiro lugar. Alemanha e Uruguai disputam amanhã, em Porto Elizabeth, o terceiro lugar da Copa do Mundo da África do Sul. Jogo que pode apontar também o artilheiro e até o melhor jogador desse Mundial. Depois da Espanha, a gripe derrubou os alemães. Três jogadores e o técnico de cama. O auxiliar Hansi Flick apareceu para as entrevistas e deu a entender que alguns reservas devem ser aproveitados contra o Uruguai. Que vai para campo com força máxima. O atacante Soares cumpriu suspensão e o zagueiro e capitão Lugano está recuperado de uma torção no joelho. Vamos buscar o terceiro lugar, a melhor colocação desde 50, disse o técnico Oscar Tabares. Individualmente, o Uruguai e a Alemanha tem muitos atrativos. Pode valer a artilharia da Copa ou então o troféu de melhor jogador da competição. Entre os dez indicados ao prêmio pela FIFA, Osil e Schweinsteiger da Alemanha. Forlando o lado uruguaio, o camisa 10 da Celeste ainda disputa a artilharia. Tem quatro gols, um a menos que Snyder da Holanda e Vilha da Espanha. Já Miroslav Klos tenta se recuperar das dores lombares, a tempo de tentar dois feitos inéditos. Com mais um gol iguala, com dois, ultrapassa Ronaldo como o maior artilheiro da história das Copas. Além disso, jamais um jogador foi artilheiro de duas Copas do Mundo. Klos, goleador de 2006, pode ser o primeiro. Com os mesmos quatro gols do companheiro, Thomas Miller disse que este é um troféu para ficar na sala de casa. Amanhã, a história das Copas estará em jogo, muito além de um terceiro lugar. A Globo transmite Alemanha e Uruguai amanhã, ao vivo, às três e meia da tarde, horário de Brasília. E no domingo, Espanha e Holanda decidem o título em Joanesburgo. A seleção espanhola não mudou nada na preparação para o jogo mais importante da história do país. Fica no meio do nada, mas não falta nada. Clínica para cuidar da saúde, uma vila para o descanso dos guerreiros. Tudo muito simples, pé no chão e ao mesmo tempo eficiente. É ou não é a cara de Vicente Del Bosque? O melhor de tudo é ver que o sucesso não subiu a cabeça dos espanhóis. Eles continuam receptivos, atenciosos, cumprindo a rotina de entrevistas. Sala explodindo de gente. Para ouvir o titular mais jovem da seleção, Sérgio Busquê, 21 anos, e a tremenda missão de marcar o holandês voador. Snyder é excelente, diz Sérgio. Estou estudando a movimentação dele para ajudar a blindar a nossa defesa. O técnico Del Bosque quer manter a receita de sucesso, muita posse de bola e tranquilidade para dar o bote na hora certa. É assim que queremos chegar à vitória. Essa é a Espanha, disciplinada e cheia de amor para dar, que vai confiante em busca da taça de campeã do mundo. Na Holanda, o treino de hoje foi fechado à imprensa. Os holandeses se concentram para não deixar escapar o título, como nas duas vezes em que foram vice-campeões. Os holandeses mudaram de hotel e estão mais arredios e concentrados. A final está chegando e hoje o treino foi fechado e não deram nenhuma entrevista. De uma passarela e de muito longe, fotógrafos e cinegrafistas tentaram ter uma ideia do que a Holanda está fazendo para se preparar para o jogo contra a Espanha. O favoritismo espanhol não é aceito por aqui. A Espanha perdeu um jogo e venceu vários por magros 1 a 0. Já a Holanda venceu todos e com uma média de dois gols por partida. Vai ser difícil para os espanhóis espremer essa laranja. Principalmente porque ela é bem ácida na marcação. Os holandeses fizeram mais faltas nessa Copa do que todas as outras seleções. Foram 98. O técnico holandês hoje dividiu os jogadores e acertou ainda mais a defesa. A Holanda não perde a 25 jogos. Não quer, justo agora, quebrar essa sequência. Depois de dois vice-campeonatos, em 74 e 78, a fórmula de atacar, se arriscar e perder. Deu vez a uma Holanda que quer ganhar. De qualquer maneira. Veja a seguir, Mato Grosso sofre com a fumaça por causa das queimadas. O Japão recupera uma tradição para combater o excesso de peso. A candidata à presidência pelo PT, Dilma Rousseff, foi multada em 5 mil reais pelo Tribunal Superior Eleitoral. O motivo foi propaganda eleitoral antecipada durante a inauguração de um hospital em março, no Rio de Janeiro. A decisão foi do ministro Joelson Dias. O PT anunciou que vai recorrer. As queimadas no estado de Mato Grosso já são responsáveis por mais gases poluentes do que todo o estado de São Paulo. São milhares de incêndios registrados, a maioria provocada pelo homem. O fogo avançou sobre o morro de Santo Antônio, perto de Cuiabá, e assustou os moradores. Isso aqui queima tudo, isso aqui é incontrolável, não apaga. Cuiabá quase desapareceu em meio a tanta fumaça que vem das queimadas. Desde janeiro, foram registrados no estado 15 mil focos. Em razão das queimadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Mato Grosso lançou na atmosfera, só na primeira semana de julho, 211 mil toneladas de monóxido de carbono. É mais que o estado de São Paulo, que no mesmo período lançou 188 mil toneladas. Em Tangará da Serra, há nove dias, os agricultores combatem o fogo que avançou sobre as propriedades. E o fogo vazou lá em cima, aí vem queimando. E nós com água, carregando água direto, para não passar para dentro. O fogo, na maioria dos casos, é provocado pelo homem. Nas cidades, lixões a céu aberto queimam por várias horas e prejudicam a qualidade do ar. Nós teremos um período de estiagem mais prolongado, com temperaturas acima da média histórica para a nossa região e com chuva também reduzida. A defesa civil deu início a uma operação de emergência para combater as chamas. Aqui do aeroporto de Santo Antônio de Leverger, a cada dez minutos, um avião como este era reabastecido com água. Mil e quinhentos litros. Cada ponto de fumaça é um foco de incêndio. Após 24 horas de combate, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio no Morro de Santo Antônio. Mas a vegetação nesta área, que deveria ser preservada, foi devastada. O Globo Repórter de hoje viaja pela Amazônia Selvagem e vai ao extremo do Brasil. Os mistérios da mais comissada floresta do mundo. Mais de 400 espécies de aves, 300 de plantas, numa região onde moram apenas 98 pessoas. Como vivem esses brasileiros isolados? O que comem? Como usam as plantas para tratar da saúde? Doutor Raiz, ele prepara remédios naturais com ervas e árvores amazônicas. E no outro lado do mundo, vamos entrar na floresta que produz o mais poderoso mel da Terra. Hoje, no Globo Repórter. É do outro lado do planeta, uma arma bem antiga tem sido usada no combate ao excesso de peso. A reportagem é do correspondente na Ásia, Roberto Kovalik. Gordura no Japão é combatida assim, com golpes de samurai. Os lendários guerreiros japoneses eram famosos pela técnica com a espada, chamada katana. No século XIX, eles foram banidos pelo governo e usar a espada em público passou a ser um crime. Mas agora, ela tem um lugar de honra, a sala de ginástica. Antes do exercício, o cumprimento tradicional dos guerreiros japoneses. E começa a guerra contra as gordurinhas. A espada usada na aula é um pouco menor e mais leve do que a verdadeira. E é feita de isopor, para ninguém sair machucado. Mesmo assim, explica o professor Ukon Takafuji. A espada obriga os alunos a fazer os golpes com precisão, como se estivessem numa batalha. É isso que fortalece os músculos, diz ele. Esses movimentos foram inventados por homens. Os bravos samurais foram adaptados pelo professor para alunos homens, já que é um exercício bem puxado. Mas veja a sala, só tem mulher. Os guerreiros que experimentaram fazer essa aula, fugiram da luta. Sim, todos os alunos homens desta academia desistiram. Mas a técnica é um sucesso entre as mulheres. Elas descobriram, por exemplo, que este golpe, que antes servia para cortar a cabeça do inimigo, também é ótimo para levantar os músculos do tórax e endurecer o braço. Esta aluna aqui mostra o resultado de três meses de aula. Pode dar tchauzinho sem medo. Eu me sinto como um samurai. Suei e tirei o estresse. Estou com dor no abdômen, pernas e braços. Dá para imaginar. No meio da aula, ela quase foi derrotada pelo cansaço. Mas não dá para desistir. Afinal, a recompensa é grande. Esta outra aluna mostra a famosa barriga tanquinho. Convido as brasileiras a virem aqui fazer o exercício com espadas. Ficarão com o abdômen assim para sambar melhor, disse ela. A aula se transforma numa batalha campal imaginária, com inimigos por todo lado. No Japão moderno, as mulheres mantêm a tradição dos samurais cada vez mais viva e cada vez mais forte. Ainda bem que a espada é de mentirinha, Alexandre. Isopor muito leve. Daqui a pouco, a situação do piloto Bruno Senna na Fórmula 1. E as últimas informações sobre o caso do goleiro Bruno. No primeiro dia de treinos para o GP da Inglaterra, a equipe hispânia anunciou que o brasileiro Bruno Senna será substituído apenas na corrida deste fim de semana. A decisão de substituir Bruno Senna pelo piloto de testes, o japonês Sakou Yamamoto, foi só temporária. O brasileiro estará de volta a partir da próxima corrida. E por mais que se pergunte o porquê, a resposta é sempre a mesma. Foi uma decisão interna da equipe. Estão dando oportunidade para o Sakoum praticar um pouco. Não foi uma questão de dinheiro, patrocínio? Não. Como eu disse, isso é uma decisão da equipe. É uma coisa de gerenciamento da equipe. Eles têm que manejar os quatro pilotos. E se a equipe não fala, Felipe Massa, o quarto mais rápido hoje, explica. Deixar o piloto sem correr e ir por outro piloto é porque tem alguma necessidade em volta disso, né? Que precisa fazer essa mudança para poder pagar o custo no final do mês. Rubinho foi o décimo, Lucas de Grácia o vigésimo, Marco Heber da RBR foi o primeiro e Alonso o segundo. A Globo transmite o treino que vai definir o grid de largada para o GP da Inglaterra neste sábado, às 9 da manhã, horário de Brasília. E nós voltamos a falar sobre o assassinato de Elisa Samúdio, a ex-amante do goleiro Bruno do Flamengo. A repórter Liliana Junger fala agora ao vivo da Delegacia de Investigações em Belo Horizonte. Liliana. Oi, Alexandre. Boa noite. Hoje umas três pessoas envolvidas no caso foram presas e chegaram agora à noite na Delegacia. Os três homens estavam em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. E são eles Flávio Caetano de Araújo e o Emerson Marques de Souza, o Coxinha. Os dois, junto com Daiane de Souza, mulher de Bruno, teriam levado o filho de Elisa Samúdio, da BR-040, a Ribeirão das Neves, onde a criança foi deixada com uma conhecida de Daiane. Elenilson Vitor da Silva é administrador do sítio de Bruno e teria visto Elisa ser agredida, mas não denunciou. Os três continuam aqui no prédio da Delegacia, mas segundo a polícia, não devem prestar depoimento hoje. Eles vão fazer exames de corpo de delito no IML e devem passar a noite numa carceragem aqui perto, ou então na mesma penitenciária, onde estão Bruno, Macarrão e Neném. Alexandre. Obrigado, Liliana. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias no Jornal da Globo depois de separação. Boa noite e aproveite o fim de semana. Boa noite e bom fim de semana para você. Boa noite e bom fim de semana.